Pabllo Vittar diz que tem vergonha de ser brasileira e detona o presidente. Pabllo Vittar diz que tem vergonha de ser brasileira e detonou o presidente Jair Bolsonaro numa entrevista para a revista Time. Ela falou sobre a importância de se manter ativa como uma artista LGBTQ. Ela criticou a forma como Bolsonaro fere os direitos das pessoas com a sua política. Ela disse, às vezes, tenho muita vergonha de ser brasileira por causa desse presidente. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão tendo suas casas e direitos retirados. Cada vez o clima fica mais tenso no Brasil e eu não sei o que acontece. Todos os dias eu peço a Deus proteção para mim, para minha família, para os meus amigos e para os meus fãs que tentem sair na rua e trabalhar e se submeter a esse tipo de risco. Porque para mim, isso é um risco. No Brasil, ser uma artista LGBTQ é matar um leão a cada dia. Todo dia tem de se provar que pode e mostrar para as outras pessoas isso. Pois é, né, gente? O clima está muito difícil, muita coisa ruim tem acontecido. Mas vamos falar a verdade? Hoje em dia, a gente ter uma artista como a Pabllo Vittar representando uma causa é muito importante. Coisa que não aconteceu no passado. Ok? Enfim. Não esquece de seguir o canal, de curtir esse vídeo, de tocar o sininho para receber os próximos vídeos, tá legal? E claro, não esquece de acessar o nosso site, popzone.tv E claro, nos seguindo o Instagram, arroba popzone.tv Tá assim, ó, de coisas legais para você ver. Lá no nosso Instagram, a nossa comunista Paulinha está fazendo live todos os dias sobre a fazenda. Te vejo no próximo Drops. Deixa o seu comentário aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau.